Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, bom dia no mundo, e vamos para mais uma análise de geração carnaval, foi! Estácio de Sá, 1993, a dança da lua. Aquele começo, dominguinhos, ai, o carro de som que emperra e para o desfile. Segura aí! Não é problema nosso, não é problema nosso. Que a gente parou porque o carro enguiçou. A minha escola vai e eu vou ficar? Como assim? Ah, que absurdo. Porque o carro quebrou, como é que eu vou andar? O carro de som não pode sair daqui? Como é que eu vou andar com o carro de som? A minha escola vai e eu vou ficar? Tá, Tijinho, seguiu o desfile. Toma a bola. Vamos lá, dominguinho, mete a cima. É um absurdo, mas a gente chega lá! A escola para ali no começo, mas depois ela retoma. Isso atrapalhou a escola, viu? O bom é que o samba, por si só, ele é bom, né? Mas ele não acontece como deveria acontecer, como aconteceu no período pré-carnavalisco. Mas ele é bom. Tem os seus senões, tem coisas boas, inteligentes e coisas que aconteceram durante o desfile que, infelizmente, não beneficiaram a escola. A ideia do enredo eu acho interessante, só que eu acho difícil de ser lido. É difícil, a gente não entende os nomes, os canons suíes e, enfim... É uma bela ideia, mas deveria ser melhor explorada. Uma miscelânea de cores ali, de pena. Peitos nus, maiôs, biquínis. As alegorias são melhores, eu gosto do conjunto alegórico. Apesar de algumas faltas ali. Começou de frente o que compõem com Abre Alas. É bom, gosto. Mesmo com os símbolos, os leões ali, tímidos. Bem bonito. A Luciana Sargentelli, que já veio ali com uma alegoria já própria pra ela, né? Depois do que aconteceu em 92. Adoro essa roupa de Selminha Sorriso e Claudinho, viu? Adoro! Adoro! Só que eles são prejudicados, né? A Luci fala ali. Pra 94, por favor, tomem providências. Presidente, 94, por favor, tomem outras providências. Dessa forma não é possível. Já tinham terminado a apresentação deles e eles ficaram ali rodando, se apresentando para as câmeras da Globo. Aquela ala azul que vem antes da bateria, ela é esgarçadíssima. Ela fica um bom tempo esgarçada. E depois que o Cissa entra com a bateria no recuo, o samba dá uma encorpada. A bateria é boa. Ela atravessa ali em alguns momentos, mas depois ela fica boa. E o verdadeiro paraíso? O verdadeiro paraíso? O que é que tem? Quem sabe sangrar? É assim? Gosto da Monique, da roupa dela. Acho que ela está bem inserida no enredo. Ela está feliz. Difícil. A escola fica meio que torta ali. As pessoas se acumulam ali na frente da bateria. Complicado. Um destaque caído ali no carro do Egito, que aliás é um carro bem bonito. Gosto do carro das Pedras Verdes, é bonito. Um carro vermelho ali que vem a Edna Velho. Um dos pontos altos desse desfile é o Dragão Lunar. Um dos pontos altos É um dos pontos altos. Um dos pontos altos desde o destino. Existe o Reino um dos pontos em Summit à Soria. Que carro incrível, bem feito, original, criativo. Depois o Chiquinho, ele repete na ilha em 94. Lindíssimo esse carro, um dos melhores carros do ano de 93. Mas no conjunto, tem problemas. Depois do que o Salgueiro fez, né, ali, a Tijuca passou desapercebida, a Estácio com esse problema, criou-se um climão. Pra mim, aquela parada no começo foi determinante. Bem aquilo lá atrapalhou a escola, eu acho. E aí a Estácio passou meio que fria. Ali as pessoas meio que olhando, algumas interagindo, mas um desfile que não é campeão. A escola acabou ficando em sexto lugar. Enfim. E por aqui a gente termina mais uma análise. Se inscrevam, compartilhem, assistam os outros vídeos. A gente está com umas ideias, sugestões também interessantes. Eu estou vendo que tem algumas pessoas colocando sugestões. Tá certo, gente? É isso. Até a próxima análise. Geração Carnaval. Resgatando memórias dos antigos carnavais. Geração Carnaval. Geração Carnaval. Geração Carnaval. Já vai começar, opa, opa Clariou, clariou, clariou Vamos lá, assista! Aí está se eu tenho a culpa Aí está se eu tenho a culpa Vou me rodar